Hoje meu flow tá tipo GTA, GTA Sai da frente meu irmão que hoje eu só quero rimar, só quero rimar Tô cuspindo barras e barras, barras e barras, barras e barras Fala aí seus variados, já faz a cena da gangue, brrr, relata lá morto Clique, inscreve, compartilhe, desce o botão do like Você me mostra o som pesado aí o canal Natuflow Jazz aí Barras, pega a visão em 3, em 2 e 1 Aqui no canto vai aparecer uma chave Pix, uma fotinho, uma imagem aí Com o projeto novo no canal Ajudando Famílias Então se você quiser ajudar aí, a chave Pix tá ali Pra você ajudar com o valor que você quiser No final do mês estaremos ajudando uma família com esse valor que será arrecadado aí Então se demora, bora pro som, ajuda, fortalece Que o canal é feito pra isso, pra ajudar a vocês Então vamos ajudar outras pessoas também Bora ouvir o som em 3, em 2 e 1 Corrente, brilhando, relógio estralando Copo sempre x, mas armado até os dentes Com a música Barras Let's Get It Não vivo de miragem, vou no modo saga cidade A vida é um game, tamo aqui pra jogar Nesse jogo da vida há vários né, meu Nesse jogo da vida há vários né, meu Tô cuspindo barras e barras, barras e barras, barras e barras Hoje meu flow tá tipo GTA, GTA Sai da frente, meu irmão que hoje eu só quero rimar, só quero rimar Tô cuspindo barras e barras, barras e barras, barras e barras Meu irmão, isso é peredito, sai da frente Meu flow tá tipo GTA, eu só quero rimar Meu flow tá tipo GTA, eu só quero rimar, só quero rimar Hoje eu vou no modo saga cidade, a vida não é só feita de miragem A vida não é só feita de miragem A vida não é só feita de miragem, de miragem, de miragem Cuspindo barras e barras, barras e barras, barras e barras Meu flow tá tipo GTA, meu flow tá tipo GTA Vou cuspindo barras e barras Está aí barras e barras, o som do moleque aí do canal Nato Nato Flu Jazz, barras aí moleque Vibezinha tá boa, cada bichizinha tá bom Aí a qualidade tá de absurda Parabéns moleque, barras e barras Gostou do som moleque Bora fortalecer, canal fortalecendo, cada um fortalecendo cada um E o projeto novo que eu trouxe no começo do vídeo Bora fortalecer, ajudar esse início do vídeo 4 Foi feito pra ajudar a todos Então, faça parte da game, tudo bem Fiquem todos com a game Let's go